Motorista da Progresso Muitas vezes vou Dar embarque aqui nessa rodoviária E não tem jeito de manobra A gente tem que parar ali Na rodovia Porque não tem mais jeito De entrar nessa rodoviária Olha a situação dessa rodoviária Essa aqui é a entrada da rodoviária Olha o tamanho desses buracos Já tem dois anos A área de manobra não tem mais Porque virou garagem de prefeitura Os ônibus não querem nem entrar mais nessa rodoviária Porque não dá para manobrar mais lá dentro É desse nível aqui Estou aqui no Terminal rodoviário De Delmiro Gouveia Olha o tamanho desse carro Para fazer as manobras Aqui dentro da rodoviária Vejam só Rodoviária Aqui é a rodoviária Eu queria saber se aqui é a rodoviária Sem falar nos banheiros Também aqui Todos detonados Não tem manutenção nenhuma Tudo entupido aqui Beleza Isso é um verdadeiro descaso Isso é uma vergonha Uma cidade que nem Delmiro Gouveia Numa situação dessa A rodoviária A entrada e saída da cidade Rota turística Pelo amor de Deus Vamos dar um jeito nisso Bem Isso é um jeito nisso E a rodoviária Eu vou viver